Olá, senhoras e senhores, são muito bem-vindos a mais um vídeo, meus queridos! Hoje estamos aqui com o Rogue Company, sim, todo dia, às 11 horas da manhã tá saindo vídeo de Rogue Company, a gente vai fazer todos os personagens, e hoje a gente vai jogar de Dallas, o Dallas que tem a função de informante, que informantes ajudam a equipe a obter informações sobre posicionamento dos inimigos pra virar a luta a seu favor. Mas eu tô indo com o Dallas não por causa da skill, a skill dele é bem legal, ele tem a localizadora de alvos, então vai mostrar o inimigo mais próximo, e assim que eu matar ele, a passiva dele é recarga, ela volta a ser utilizável a localizador de alvos, então eu já achei isso bem legal. Eu tô indo com o Dallas por causa das duas armas dele, eu tô indo por causa do revólver LW-6, que eu achei que é um revólver bem interessante, uma arma bem interessante, né? E esse rifle aqui, eu quero muito jogar com esse rifle, tá ligado? Ele tem a AK, então eu vou testar o rifle, é a primeira vez que eu tô jogando com o Dallas, tá? Olha aí a mulher aqui. Ah, aham, yeah, vambora que o bagulho vai ser louco. Rogue Company, pra quem não sabe, o jogo vai ser de graça, ainda não tá de graça, você pode comprar ele clicando no link no topo da descrição pra acessar a beta. Certo, eu, como eu falei, eu quero jogar com essa devoção, essa DMR dele, essa arma me pareceu muito interessante, e eu vou upar o meu revólver também, que ele também tá aparecendo bem legal, mano. Então assim, revolvão e riflezão, mano, um DMRzão, vai ser legal. Eita, que tem dois contra quatro, moleque, agora que eu vi, vai dar ruim. Mano, se a gente ganhar isso aqui, carai, velho, aí o Dallas é brabo mesmo. O meu plano é esse, é jogar o quê? Pô, por que ele não equilibrou, jogou 3x3? Acho que bugou, por isso que, mano, essa partida demorou pra buscar. Dois entraram e quitaram. Mas vamos aí, eu e tu, Potterzinho. Harry Potterzinho, meu garoto. Bom, já mandei aquela detecção braba, e já detectei o primeiro, ele vai aparecer aqui assim, ó, 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 ó. Não, ele pulou sozinho! Ele pulou sozinho nessa caceta, velho. Cara, que da hora, velho. A arma dele é meio rifle do velho oeste, tá ligado? Caralho, o boneco é brabo, mano! Caralho, o boneco é brabo, mano! Cadê? 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 Putz, a mira em primeira pessoa. Ah! Já não gostei. Vai! Ah! Ah, eu acho que a gente não pode matar os caras Na base deles, mano Pô, que vacilo, velho A gente não pode matar os caras na base deles, velho Isso foi zoado, mano Mas eu sei que eu matei uma galera Cê é louco, tiozão O Dallas é brabo, velho Hum, não deu, não deu, não deu Eu preciso jogar mais perto do Porterzinho, mano Ó, o Porterzinho tá pegando bagulho, velho O Porterzinho é brabo, moleque Vamos, Harry Potter, mano Criar tanto a minha skillzinha, velho Nossa Essa bomba é de proximidade Eu vou dar a volta Cara, eles tão muito na merda, velho Eles tão muito na merda Só que eles tão pegando objetivo, tá ligado? Aí a vantagem numérica tá fazendo a... Lascou, mano Como é que a gente vai fazer lá? Beleza Beleza Tá lá, garoto! 2x4, velho. O bagulho foi lindo. Dallas é incrível. A habilidade dele é legal. Mano, a arma dele é muito bacana. Eu tô, assim, enfurecido. Reduz o intervalo de regeneração. Ganha armadura. Abate o inimigo. Recarrega a arma. Em uso. Restaura a munição. Eu preciso melhorar a arma. Eu preciso ficar mais rápido. Vambora. Moleque, agora é o seguinte. A minha arma, que já era braba, mano. Eu sou um cowboy. Dallas é tipo um cowboyzeiro bravo. A minha arma ficou melhor. Próximo upgrade que eu vou comprar vai ser melhorar a minha... Cara, a habilidade dele é legal, mas tem que ser mais perto da treta, tá ligado? Deploying utility. Abusei, 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 abusei. Pô, o cara ficou duas horas pra aparecer, mano. Eu pensei muito que eu ia conseguir ir pras costas deles, tá ligado? Mas tudo bem. Se esses caras jogarem com calma, eles vão lanchar a gente, mano. Esse maluco aí é um dos poucos que tem noção de jogo ali, tá ligado? O Potterzinho tá zoando, mané. Ele tá jogando de revólver, mano. Ah, ele tá de meme. Sério, Potterzinho? Não zoa, mano. Porra, a gente tá com dois só. Ah, mano. Os caras agora... Agora os caras jogaram a vantagem. E o Potterzinho tá zoando, mano. Ali a gente tinha uma chance, tá ligado? Mas aí lascou, porque agora eles pegaram o objetivo. Essa rodada tá perdida, mano. Deploying utility. Oh, o Potterzinho não voltou pro cover, mano. Ai, caraca, véi. Ah, o cara me varou, véi. Pô, que triste, mano. Esse round foi triste, velho. Mas é dois contra quatro, mano. É muito injusto isso. Vai, Potterzinho, a gente tem que ir to get it, mano. Esse caminho aqui não vai ser bom, Potterzinho, pra gente. Mas vamos aí, vai. Deploying utility. 45 segundos. Deploying utility. 45 segundos. Deploying utility. Eu vim para o mesmo lugar, sério? Não. Ah, perdemos porque eles pegaram a objetiva. Ah, tudo bem, mano. A arma é braba demais, mas o reload dela é muito lento. Então eu vou colocar esse reposição. Toda vez que eu abater um inimigo, ele vai recarregar a arma, tá ligado? Eu queria muito pegar esse shield, mas talvez eu deixe o shield para a próxima rodada. O machado também não ia ser das piores ideias. Mas tudo bem, o reposição já vai ser importante, porque a cada abate eu recarrega a arma. E essa arma dele é muito lenta. Eu estava perdendo muito tempo colocando bala. Ele vai uma munição por munição. Então agora eu acho que talvez essa aqui seja uma maneira boa da gente equilibrar um pouco o game, tá ligado? Vamos ver se vai dar certo. Talvez esse é certo. Vamos ver. Os caras, além de tudo... Bom, eu acho que apareceu no radar. Mas esse Pyres, além de tudo, ele está em calma, mano. Aí lascou, mano. Eu não estou acertando os tiros para piorar a minha situação ainda. O potezinho está jogando o fino da bola ali, velho. Os caras deixaram uma trap, mano. Só vem, irmão. Só vem, potterzinho. Boa, garoto. Hum, puxou. Boa. Boa, garoto. Boa, garoto. E aí, bobão? Putz, eu não matei esse cara, velho. E ele tá sendo curado pelo robô. Nossa, mano! A gente precisa terminar com essas vidas deles, velhos. Ah, pinei, velho. Quando eu não podia pinar. Vai, Potterzinho! Vai, Potterzinho! Que ruim, garoto! Moleque, tamo como? Uh! 31 kills, velho. Esse bagulho de recarregar com o bagulho agora foi brabo mesmo. Eu vou colocar shield, que vai melhorar a minha vida. E eu tenho 12k e meio. Eu vou comprar 2 machados. Sobrou dinheiro. Granada incendiária. Pra eu ter um motolove pra jogar em cima dos caras, certo? Agora o bagulho é esse, irmão. A gente vai chegar, vai ter que descer os caras na base do tiro. Machadada, mano, o mais rápido possível. Esse spot, acho que não é dos melhores, mas talvez a gente consiga, tá ligado? Eu já vou, inclusive, já mandar a machadada aqui, porque o primeiro deles eu quero ver se eu consigo derrubar na machadada, mano. Eu tava mirando no cara. Eu tava mirando no cara. Eu não sei por que eu não matei esse cara, mas tudo bem. Impossível, mano. O hitbox desse boneco deve ser bugado, velho. Porque toda hora que eu vou trocar com ele, eu fico clicando em cima dele e ele não morre, mano. Tenho certeza que eu tô clicando certo. Ó, o hitbox da arma tá bugado, vocês perceberam? Ah, um deles dá uma volta, mano. É foda, mano. Encarar quatro pessoas é embaçado, velho. É embaçado. A gente tá matando horrores, mas não tem o que fazer, mano. Não tem mágica, não. É 4x2, velho. É a minha arma que buga, tá ligado? Parece que ela pega nos cover, mano. Parece que ela não pega nos cara. Ai, ai, tá foda. Deixei mais um no chão, mano. Eu vou ter que meter uns loucos mesmo na real, sabia? Porque... Deixei mais um no chão. Vai dar, não. Essa é mais um round que não deu, mano. Aquele round deu... É engraçado, velho. Os rounds estão sendo equilibrados pra caramba. Mas tem uns que... Tipo, o round que a gente ganha equilibrado, o que eles ganham é uma surra, mano. É engraçado, mano. Nossa, tomei. Tomei a minha própria tática de rotacionar em mim mesmo. Nossa, velho. Agora lascou, mano. Porque a gente precisava ser... Putz, eu tava... Ah, se eu não tenho mais respawn. Nossa, eu não acredito, mano. Dois a dois, velho. Dois a quatro. Dallas. Oh, cowboy. Você tá sofrendo. Você tá sofrendo o que sabe, mano. Cara. É isso, mano. Não sei nem o que fazer, velho. Pra ser honesto com vocês, tá ligado? Mandar uma machadada é o caminho também. Pelo menos um cara eu tenho que derrubar na machadada, tá ligado? Torçam por mim, guys. Eu não consigo bater de frente com esse boneco aí da AK, não, velho. O meu bicho tem uma AK, velho. Eu não tenho como, mano, trombar de frente com esse maluco. Eu preciso matar ele e pegar essa arma dele urgente, velho. É a minha esperança. Tenho o que fazer, mano. Tenho o que fazer, velho. Os quatro maluco de cerca eu não tenho o que fazer. Mas calma, vamos lá. Temos esperança. A gente precisa, mano, só que eu preciso, velho, eu preciso acertar o... Lethal out. Lethal out. We have control of the objective. Defend it. Utility out. Lethal out. Lethal out. Vai, se mata. Se mata. Tá foda, mano. Mas existe esperança, tá ligado? Só que eu preciso acertar mais a mira, velho. Eu pensei que era uma escada, velho. Ah, eu pensei que era uma escada, mano. Eu fiz direitinho, velho. Putz, a grila, não dá pra botar uma ferro nisso. Ah, mas é de cara de todo lado, velho. Você faz direitinho. Ah, mano, acabou, velho. É agora, mano. Esse cara tem cinco vidas, a gente tem uma, mano. A chance disso aqui dar certo é, tipo, mano, nula, tá ligado? Lethal out. Let's get it back. Utility out. 45 segundos remaining. Leave the lap. Get me up. Oh, great. More for me. 30 seconds to go. Keep it steady. Objective secured. Defendant. Objective acquired. Defendant. Ai! Caralho, essa foi foda, mano. Essa foi foda. Dois contra quase. Ficou 46 kills. Arregacei de Dallas. Mas foi boa. Vocês viram personagem. Não gostei tanto. Achei que a arma dele ia ser mais legal. Talvez em quatro ele consiga ajudar mais, sabe? Mas, enfim. Se você gostou, não esquece seu like, se inscrever. Tem a playlist de Rogue Compra aí no topo da descrição. Nossa, velho. Tô meio triste que a gente perdeu essa. Mas tudo bem. Recorded kills. Tamo junto. Um beijo. Vocês são incríveis. Até a próxima. É nóis. Tchau.